Não sabe onde encontrar artigos e suplementos para seu treino? Na loja fitness da Amazon, você encontra tudo o que precisa para seu treino por preços super acessíveis e que cabem no seu bolso. Escaneie QR Code que está aparecendo na tela ou acesse o site que está na descrição deste vídeo e aproveite. In this lifetime, you don't have to prove nothing to nobody except yourself. And after what you've gone through, if you haven't done that by now, it ain't gonna never happen. I'm a man, I'm a man, I'm complicated. Flex Flex Say about me Don't worry, don't worry, don't worry about me Sous-titrage ST' 501 E aí Tchau, tchau 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 Tchau